Olha só, Jay Faísca, né? Ela já virou comentário, ela é o mais falado da cidade Ela é a menininha comentando, Jay Faísca virou sucesso Só produção de outro mundo, olha lá Vem, me dê, mas sim no meu confidou Desse jeito nós corre perigo Pra nossa ocidente confidou Deixa escondido, vem pro café, mostra essa maldade Faz tudo aquilo que tu falo, tu nem sai Sai, 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 sai Toma, 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 toma Ela no meu quarto é cima, sai Ela quer só prazer e duplo, a safada quer perigo Pede pra sentar por cima, pra gozar junto comigo Sem ter hora pra acabar, hoje eu te deixo toda pronta O salseiro começou, então vem sentar mais nós Então, puta que pariu, vai, vai, vai Fode por cedinha criminosa, quica, quica, roça, roça Essa noite eu sou aquela que tu usa e abusa Então vai gravando, vai me gravando, pô Então vai gravando, vai me gravando, pô Pra tu não esquecer tua melhor foda do ano Pra tu não esquecer tua melhor foda do ano Olha só, Jay Faísca, né Olha lá, já virou comentário O mais falado da cidade Olha lá, menininha do canal Jay Faísca virou sucesso Só produção de outro mundo, olha lá Ó Ó